E aí, DJ Marquim Beach, solta as puras vilão Ela me liga pra vá tá desesperada, querendo brotar na minha casa Tá querendo pica quase todo dia, ela tá muito estressada Vai, senta na rola que passa, chupa que tu fica desestressada E aí, DJ Marquim Beach, solta as puras vilão Ela me liga pra vá tá desesperada, querendo brotar na minha casa Tá querendo pica quase todo dia, ela tá muito estressada Vai, senta na rola que passa, chupa que tu fica desestressada Vai, senta na rola que passa, chupa que tu fica desestressada Vai, senta na rola que passa, chupa que tu fica desestressada Vai, senta na rola que passa, chupa que tu fica desestressada